34ª Expo Sumidouro Onde nós estamos? Hoje tem ele Essa fera que vai cantar pra gente daqui a pouquinho E você vai acompanhar já já, segura aí Bom, hoje nós vamos bater um papo com essa fera Glauco Zulo que tá arrebentando no Brasil inteiro E a gente tem uma curiosidade muito grande com relação ao início de carreira Como é que foi ter o início de carreira? Na primeiro lugar, galera de São José News Um beijão pra vocês, muito obrigado por estarem aqui junto comigo Eu sou Glauco Zulo, é uma honra, é um prazer estar aqui com vocês Rapaz, começo de carreira, tem tempo pra cacilda, vamos lá Eu, foi antes, início dos anos 2000 e carreira solo 2011, vamos botar assim Começou carreira solo 2011, eu sou criado num lugar chamado Garapibus Que é uma cidade muito pequenininha e de lá vem o amor pela roça, pelas coisas Pelo gado, por cavalo e aí eu cantava em banda de baile, banda de pop rock Há um belo dia em 2011 eu falei, cara, eu preciso fazer algo que seja meu Que me dê muita vontade de fazer, né, na música E aí eu falei, vai ser o sertanejo E o sertanejo desde lá me acompanha, eu acompanho o sertanejo desde 2011 E graças a Deus trabalhando, desde lá trabalhando, focado num trabalho E graças a Deus que as coisas vêm acontecendo, a gente vem fazendo trabalho A gente sabe que o sertanejo, ele tem várias vertentes hoje Certo Ele cresceu muito Qual foi a tua maior inspiração pra chegar hoje aí no sertanejo? Eu, eu amo o Zezé de Camargo Luciano, acho que é... Se existe uma família real no sertanejo é o Zezé de Camargo Luciano Se existe uma dupla que é a número um, no meu ponto de vista é o Zezé de Camargo Luciano Mas acho que tem muita gente boa também, né, acho que... Perdão O sertanejo tem a coisa de abraçar outros ritmos, de trazer pra perto De puxar, a gente vê o sertanejo com funk, o sertanejo com axé, o sertanejo com pagode Então o sertanejo ele acaba crescendo bastante, ele nunca sai de cena Porque ele busca outros ritmos e traz pra dentro, traz pra perto Talvez esse seja o grande sucesso do sertanejo por essas vertentes que ele acaba acompanhando Verdade, acho que o sertanejo nunca tá embaixo, né Nunca sai de moda, porque quando o ritmo começa a ficar meio que pra trás, aí entra o forró O sertanejo se junta ao forró e faz ali o sertanejo com o forró E a coisa vai, e acaba girando Se faz muito hoje os feats, né, que pegam um artista, se une a outro artista Um artista sertanejo se une a um artista do samba, faz uma música ali E acaba aquela música e fala pros dois públicos Isso o sertanejo faz com maestria Verdade, na família tem mais músico ou são normais? Cara, eu tentei trazer meu filho pra ser músico e não obtive êxito nessa tentativa Mas assim, lá em casa todo mundo canta no chuveiro Eu, minha esposa, filho, filha, todo mundo canta no chuveiro Mas profissionalmente só eu E antes de mim também, ninguém, cara Ninguém, só eu, olha que doideira E por que isso? É claro que a criança, geralmente, ela cresce baseada na influência de alguém na família Você não teve essa influência E como é que você acabou partindo pra esse... Na verdade, eu tenho um primo que começou a tocar comigo na época E meu primo, ele tinha uma condição E desde novinho, 11, 12 anos Ele já fazia aula de piano, aula de música E aquilo ali, eu, todo final de semana tava na casa dele E eu falei, cara, isso aqui é muito bacana Isso aqui é muito legal Meu pai era pedreiro Eu falei, cara, profissional, meu pai não quero ser que é um peso do Cacilda Vinha meu pai carregando saco de cimento nas costas Eu falei, isso aqui vai ser meio bravo Deixa eu tentar buscar esse negócio aqui Tentei ser baterista, não consegui Fui um péssimo baterista Tentei ser percussionista Fui terrível percussionista E graças a Deus, no canto eu consegui me ajeitar Que legal Qual o grande sonho do gol hoje? Cara, o sonho... O sonho é acertar uma música Estourar uma música Fazer uma música acontecer no Brasil inteiro Acho que isso ainda não foi E a gente precisa... Eu almejo isso Pra que a carreira se consolide realmente E que a gente possa dar uma acalmada também Porque eu acho que nem tudo é só trabalho A gente às vezes trabalha demais Você fica correndo a vida inteira Acho que o meu sonho é buscar mais a qualidade E se tiver que diminuir um pouco a quantidade Melhorando a qualidade Não só a minha, mas da equipe que roda comigo Pra mim, esse é um sonho Essa seria a receita perfeita Até alguns anos atrás Nós tínhamos as grandes gravadoras Que acabavam impondo Na grande massa Isso Um determinado artista Hoje nós temos a internet Que mudou muita coisa O conceito de música De gravação De disco, enfim Você acha que a internet Realmente veio pra somar Ou atrapalhou um pouquinho? Cara, no caso do pequeno A internet soma muito A internet soma muito Porque a gente nunca sabe Quando um vídeo pode acontecer Às vezes você pode estar na cozinha de casa Lavando louça Cantar uma música Aquele vídeo acontecer E nem sempre é da maneira que a gente pensa Que foi por acaso A maioria das coisas que a gente vê acontecendo Não é por acaso Tem algo por trás ali Tem dinheiro por trás Enfim Existem pessoas por trás De um sucesso Ainda que seja repentino Mas a internet Eu estaria mentindo Se eu falasse que a internet Não democratizou isso Porque a internet Hoje você pode fazer um vídeo Como eu falei Lavando louça Na cozinha da tua casa Cantando E isso acontecer No Brasil inteiro Você virar um fenômeno A gente não sabe Por quanto tempo Dura esse sucesso Mas você vira um fenômeno Hoje Da noite pro dia Na internet Isso não existia antes Bom Eu falei Da questão das gravadoras Hoje A internet Que ajudou muito Eu converso Com vários artistas Já conversei com muita gente E é uma pergunta Que eu gosto de trazer Justamente pra fazer Essa comparação Com relação Aos grandes artistas Aqueles que estão começando Aqueles que estão na estrada Que faz uma diferença Mas Grandes nomes da música Hoje Passaram por barzinho Você teve essa experiência? Rapaz Se falar que eu nunca tive Eu fiz um barzinho Na minha vida uma vez Mas eu acho que Eu não desmereço Pelo contrário Eu acho que é uma escola Que todo músico Deveria passar Eu passei pelo baile Eu cantei em banda de baile Ali naquela banda Eu cantava vários ritmos Mas no bar Eu nunca passei O músico de bar Ele acaba Tocando todo tipo de música Ele acaba cantando Todo tipo de música E isso é muito importante Eu me lembro que eu fiz Um bar uma vez Eu tava em São Paulo Aí um amigo Não cara Vai fazer Eu e um amigo Tocando violão E eu cantando Rapaz Aí o cara começou Comendo um frango A passarinha na minha frente E as pessoas Não davam a mínima atenção Pra música E aquilo me deu Uma agonia tão grande Eu falei Cara Com todo respeito A profissão Músico de bar Que eu admiro demais Eu acho maravilhoso Mas essa não é a minha praia Eu vou buscar Eu vou tentar Outra coisa Que não seja o bar Legal A expectativa Pro show de hoje Aqui em Sumidouro Expectativa hoje Maravilhosa Peço a Deus Pra que tenha muita gente Peço a Deus Pra que o show Agrade Porque a gente Só volta Se o show agradar Então Então a gente Pede a Deus Pra que o show Agrade Sempre Agradeço demais A Prefeitura Municipal De Sumidouro Que nos fez esse convite A gente tá Sempre aqui pronto Pra atender Quero mandar um beijo Pra vocês Beijo pra vocês De Rio Preto Quero dizer que eu Quero tá aí Quero tá aí Em breve Então por favor Leve a gente aí São José do Rio Preto Leve nós Que eu tô com saudade de vocês Nunca fui Mas já tô com saudade Tá vendo aí Uma saudade Sem você nunca ter ido Eu tenho essa saudade Então me leva Vamos matar essa saudade Vambora É verdade Querido Obrigado pelo carinho Olha Eu admiro muito Quando o artista Mesmo estando Num sucesso Ele tem tudo pra esnobar E você foi um cara Super simpático Super simples Super humilde E eu acho que isso É que faz realmente A característica do artista Parabéns pra você Obrigado pelo carinho São José News Agradecendo aí esse carinho São José News Eu que agradeço demais a vocês Muito obrigado pela humildade Muito obrigado pela consideração Muito obrigado pelo tempo Que vocês tiveram aqui com a gente Que vocês disponibilizaram pra gente Muito carinho Muito obrigado Deus abençoe Leva a gente pra São José Um beijo Tamo junto Glauco Zulo Essa é a fera São José News Beijão Deus abençoe Tamo junto